Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, neste domingo, para a gente comentar a entrevista que o presidente Marcelo Teixeira concedeu ao canal de Olho no Peixe depois da vitória do Santos contra o Operário de Ponta Grossa, neste sábado, por 1x0. Vitória essa que coloca o Santos, momentaneamente, na liderança do campeonato. Momentaneamente, por quê? Porque amanhã jogam Novo Horizontino e Ponte Preta em Novo Horizonte. Uma vitória do Novo Horizontino, ele reassume a primeira colocação. E o presidente Marcelo Teixeira falou que todos nós estamos falando há muito tempo. Há muito tempo. Esse time não joga nada. Esse time não tem desempenho. Ele ganha, impacta, soma pontos e com as calças na mão está subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quando deveria, neste momento, não ter 53 pontos. Deveria ter 63, 65 e já estar matematicamente garantido na Série A do ano que vem. Mas não. Consegue ser o segundo colocado num campeonato onde não tem ninguém. Ninguém. A Série B é sofrível. E o Santos joga hoje um futebol de Série B, que só consegue vencer jogos quando os jogadores em campo mostram repentes de jogadores da Série A, que muitos deles são. Gil, Schmidt, Pituca, Juliano, Guilherme. São jogadores da Série A, que estão na Série B. Mas jogando futebol de Série B, porque o técnico do Santos é um técnico ruim e, além de tudo, preguiçoso. O Santos disputa um campeonato e só vai trabalhar um período por dia. Não tem campeonato. Já cansei de falar isso aqui. Já cansei. Muita gente fala, ah, sou marido de novo, com essa ladainha, com essa história. Não. De novo, porque o presidente do Santos deixou claro nessa entrevista ao Diolio no Peixe que vai demitir o Fábio Carilli depois do campeonato. Ele deixou claro isso. Deixou claro isso. Mas antes de continuar, pessoal, não se esqueçam e se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho. Essas três etapas são muito importantes pra mim. Tá? Conto com vocês. Então, pessoal, o presidente do Santos falou nessa entrevista ao Diolio no Peixe, parabéns ao pessoal do Diolio no Peixe, pela entrevista, que vai demitir o... Ele não disse isso em todas. Vou demitir o Carilli quando o campeonato acabar. Não, não disse isso. Mas vai avaliar o trabalho ao final do ano. Então, é sinal que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, não está gostando. Óbvio. Óbvio. Qualquer torcedor com quatro neurônios percebe que o desempenho do Santos é ruim. É ruim. Em que pese a segunda colocação, nesse momento, a verdade, é o primeiro colocado. Eu repito, o primeiro colocado. Vai jogar o Novo Horizonte no amanhã. Se vencer, recupera a liderança. Vai pegar a Ponte Preta em Novo Horizonte. A tendência de vitória. Então, o Santos não consegue se distanciar. Não consegue ser líder num campeonato de Série B, onde não tem ninguém. Não tem nenhum outro time grande jogando com ele. Não tem Cruzeiro, não tem o Vasco, não tem o Internacional, um Prêmio, um Palmeiras, um Atlético, um Corinthians. Não tem ninguém. Só tem o Santos. Como é que pode, num campeonato desse, jogar tão mal e estar se enrolando ali no meio de times medianos e pequenos do futebol brasileiro? Não tem cabimento. Agora, essa entrevista, você leu, eu li, todos nós lemos, o Carinho também deve ter lido. Óbvio. Óbvio. Então, eu pergunto pra vocês, como é que essa entrevista deve cair no vestiário do Santos? Como é que isso deve cair? No vestiário eu não digo, mas lá na salinha do Fábio Carinho. Como é que ele deve receber? Como ele deve ter interpretado essa entrevista? Do mesmo jeito que nós, pô. Vão ser demitidos ao final do ano. Como é que um presidente dá uma entrevista dessa? Nessa altura do campeonato? E se o técnico for embora? Tudo o mundo vai ter palma. Quem é que vai assumir? Presuntinho? Quem é que vai assumir o Santos numa situação dessa? Vai vir o novo Fábio Carinho. Vem o que? O Guto Ferreira, que tá desempregado. Pode vir o Marcelo Cabo. Um Lisca pode voltar. Assinando contato em dois anos. Aí como é que você vai fazer? No final do ano você vai demitir de novo esse cara? Olha só a entrevista que o Marcelo Teixeira deu, gente. Ele falou algo que todo mundo sabe. Mas que ele não deveria, como presidente, falar. Não deveria. Que absurdo. Que gestão desastrosa do Marcelo Teixeira. Que gestão desastrosa. Que absurdo, gente. Se o Fábio Carilli pedir demissão amanhã, sai todo mundo. Sai lá o treinador de goleiro, o Oscar Rodrigues. Sai lá o tal do Cuquinha, que é o auxiliar técnico dele. O Fábio Carilli. Vai todo mundo embora. E aí, quem vai dirigir o Santos? Quem pegaria o Santos hoje? Tem que ser um técnico bom. Porque já tem que começar a pensar no trabalho do ano que vem. Mas esse técnico de hoje, o Fábio Carilli, não vai pensar no trabalho do ano que vem. Porque ele sabe que ele vai ser demitido. Ou seja, o Santos vai começar um novo trabalho em 2025. Ele perdeu em 2024. Você pode dizer, não, senhor Mãe. Ele não perdeu. O Santos voltou para a Série A em 2025. Ok, mas o trabalho tem que começar a ser feito esse ano. Para não chegar no ano que vem, subir para a Série A e voltar para a Série B. É preciso planejamento, inteligência, projeto. E isso o Marcelo Deixeira não fez. No dia 19 de dezembro do ano passado, eu postei no meu Instagram. Vai lá, dá uma olhadinha no meu Instagram. Fábio Underline Sormani 57. Fábio Underline Sormani 57. 19 de dezembro de 2023. Tem lá uma foto. Marcelo Teixeira abraçado ali com o Fábio Carilli. E eu escrevi na legenda dessa foto. Santos oficializou a contratação do Carilli como novo treinador. Que Deus nos proteja. E aí quando o Santos bateu o finalista no Campeonato Paulista. E perdeu para o Palmeiras. E fez um grande campeonato. Isso é inegável. Muita gente entrou para me debochar. No meu Instagram. Sabe nada. Só fala M3 pontinho. Aposenta. Todo mundo veio debochar. Quem escreveu isso é engenheiro de obra pronta. Só sabe falar depois do acontecido. Porque essas mesmas pessoas que me criticaram. E me debocharam. Com essas manifestações. Hoje estão xingando Carilli. Hoje estão xingando Carilli. Mas em 19 de dezembro do ano passado. Eu postei no meu Instagram. Vai lá, dá uma olhada. Dá uma olhada lá. Fábio Underline Sormani 57. Eu falei que Deus nos proteja. Mas tá na cara, gente. Todo mundo conhece o trabalho do Carilli. Um técnico que não faz um trabalho bom desde 2019. Quando ele ganhou o último campeonato paulista pelo Corinthians. De lá pra cá, só desastre. Por onde ele passou, não sobrou pedra sobre pedra. Foi demitido do Atlético Paranaense. Com menos de um mês de trabalho. Depois de na Libertadores ter tomado de 5 do Strongest. 5 do Strongest. 5 a 0 com o Strongest. Ah, foi em La Paz. Até é doge. De 5? É demais, né? Quando voltou pro Brasil, o Petralha... Demitiu. Na Série B do Japão, ele não conseguiu se criar e levar o time que ele treinou pra Série A. Não conseguiu. Não conseguiu. O trabalho dele no Oriente Médio, igualmente reprovado. O Santos Paré contata o cara. Então, quer dizer, eu não tô me aproveitando da situação pra criticar agora. Em 19 de dezembro de 2023, ou seja, do ano passado, eu já postei o que eu achava. Que Deus nos proteja. Vai subir? Vai. Você tá contente? Eu não tô. Vocês gostaram do futebol apresentado contra o Operário? E contra o Havaí? Gostaram também do jogo que o Santos fez contra o Amazonas? Gostaram da vitória contra o América? Que só saiu essa vitória porque o juiz não deu um pênalti claríssimo pro América no final do jogo? Foi a última jogada do lance. A última jogada do jogo, perdão. A última. Acho que ninguém tá gostando. A torcida tá vaiando. Acabou o jogo passado, vaiou o Carilho. Xingou o Carilho. E envergonhado no trabalho que ela tá fazendo? Não compareceu na entrevista coletiva. Mandou lá o tal do Cuquinha. Sob o falso argumento de que precisa valorizar o trabalho dos demais. Nada. Fugiu. Fugiu das perguntas. Tá com o saco cheio. Tá envergonhado. Ele sabe que o trabalho é bom. Ele sabe que o trabalho é bom. O Santos não tem nada, gente. Não tem uma jogada ensaiada. Não tem uma variação de sistema. Não surpreende ninguém. Todo mundo sabe que o time vai ser Jair. é Brasão, Sherman, Jair, Gil e Escobar. Schmidt, Pituque e Juliano. Otero, Furke, Wendel e Guilherme. Todo mundo sabe disso. Os adversários todos sabem. E todo mundo sabe como esses jogadores se posicionam. Todo mundo sabe. Então, quando o Santos vai jogar contra qualquer time, ele encontra dificuldade. Porque todo mundo sabe. O futebol é manjado. Não tem variação. Não tem nada. Agora, quando chegou na metade do ano, já deu pra perceber que desse mato não ia sair cachorro nenhum. Depois daquela sequência de quatro derrotas, América, Botafogo, Novo Horizontino e Operário, já deu pra perceber. Ali o Santos tinha que ter pensado em alguém. Ali o Santos tinha que ter pensado em alguém e cativado o treinador. Agora, no dia 29 de setembro, ninguém vai pegar o Santos. Ninguém vai pegar o Santos. No ano que vem, na Série A, é possível que alguém pegue. Ah, sua irmã de tamanho não precisa exagerar. No ano que vem, alguém pega e tudo muda. Não é, gente. É trabalho. Nessa época do ano, você tem que começar a já pensar no time. O time já tem que ter uma ideia. Uma ideia. Esse time não tem ideia nenhuma. Porque a ideia que esse time tem é do Carilli. E a ideia do Carilli não nos serve. Como eu sempre falo pra vocês, nessa época do ano, na Fórmula 1, as equipes começam a desenhar os carros pro ano que vem. É agora que começa. Que coisa barra, gente. O Marcelo Teixeira insistiu. Primeiro, contratou um treinador ruim. Depois, insistiu com esse treinador ruim. E agora dá uma entrevista pro Diolho no Peixe. Ótima entrevista, hein? Parabéns ao pessoal, mais uma vez, ao pessoal do Diolho no Peixe. Dá uma entrevista desastrosa. Desastrosa. Que absurdo, gente. Olha, apesar de tudo, o Santos está ainda sobrevivendo. Agora, até quando? Não sei. O Santos está na Série B, gente. O Santos está na Série B. Não se esqueçam disso. Ele não pode virar um turista de Série A. Não pode. E do jeito que está sendo feito o trabalho lá, isso pode acontecer perfeitamente. O Santos vai voltar. Agora, será que vai ficar? Ninguém sabe. O Santos está na Série B.